NINTENDO BAN As vezes eu até testo o jogo no desbloqueio free Mas eu não consigo filmar para o canal Então não é que eu não mostro muito free Porque eu não gosto, eu gosto muito Só que não são os meus consoles Então fica um pouquinho mais difícil As vezes a pessoa me traz o console com pressa Não tem como eu pegar, aproveitar E gravar um vídeo para o canal Eu consigo testar alguma coisa Então antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui o console Do Gabriel, então ele está usando Uma versão 810 da Nintendo Com desbloqueio feito por mim É uma atualização usando o Atmosphere 092 Modificado, esse aqui não é o Atmosphere puro O The Witcher Eu escutei algumas pessoas falando Que não estava funcionando para quem está na 810 Usando o Atmosphere E até mesmo a pessoa Que eu fiz o desbloqueio não funcionou As vezes eu não sei se é na hora que você baixa Se corrompe o que acontece Mas está aqui, o console É desbloqueado por mim No caso esse aqui foi desbloqueado E foi atualizado agora Utilizando uma versão aqui do Atmosphere 092 modificada O jogo The Witcher E já com a legenda Então deixa eu mostrar aqui para vocês Foi tranquilo Instalei normal O jogo aqui é com a legenda em português E áudio em português Então beleza The Witcher funcionou de boa Esse aqui foi um jogo novo A Eterno Blade 2 Saiu agora esses dias Não lembro o nome da pessoa Que me falou desse jogo Parece ser bem legal Então vou pôr ele aqui rapidinho Para a gente ver ele funcionando Então vamos pegar aqui o jogo Pena que não tem em português A gente vai ficando mal acostumado Bom, então vamos lá O B pula O Y ataca O X faz o ataque baixo E o ZR Faz um Lança um ataque Alguma coisa assim Então deixa eu apertar aqui o A Então aqui pula Aqui ataca Que legal Isso aqui é tipo um tutorialzinho Gostei Isso aqui é só o tutorial Imagino que vai vir pela frente A ideia não é ficar mostrando muito do jogo É só sugerir para vocês Pegarem e baixarem E verem por vocês mesmo O jogo pareceu ser bem interessante Ouvir falar bem dele E quando tiver tempo Quero dar uma jogadinha a mais Tipo um Meio estilo baioneta Com várias A UR é uma evasão Para evadir Ele tem que carregar Para conseguir fazer Cara, bem legal Gostei dos golpes Deixa eu mostrar um outro jogo Tem gente que vai olhar E vai achar a imagem bem palha Mas Baldur's Gate E Baldur's Gate 2 Eu joguei demais No Playstation 2 Eu lembro que eu ia Comprava longe de casa Os CDs Que eram jogos cópias Então eu comprava o CD E eu adorei um Quando saiu dois Eu fui correndo para comprar O gráfico vocês vão ver Que não é uma grande coisa Só que eu acho que Dá para dar uma jogada Pelo menos quem é mais velho Que nem eu Vai gostar bastante Para mim isso aqui é nostálgico O jogo está em português O que eu achei muito interessante Ele é bem estilo Diablo Diablo 2 Lembra aqueles antigos Que a gente jogava no PC ainda Então vamos dar uma conferida Assim que o jogo inicia Você tem a opção de jogar o 1 Ou jogar o 2 Vou pôr aqui no 1 O meu já está em português Mas que eu fui em opções E mudei Deixa eu pôr aqui Continuar Eu já criei meu personagem Você escolhe qual classe que ele é Cara é um jogo fantástico Você vai pegando itens Roupas Armas Vai mudando Bem estilo Diablo Principalmente o Diablo mais antigo Então não vou jogar muito Até porque eu chegar em uma parte Onde tem alguma coisa para fazer Vai demorar bastante Mas a imagem Vocês já estão vendo como é que é Não é grande coisa A jogabilidade é fantástica Então é um jogo que eu recomendo demais E agora eu peguei o meu console Quero agradecer o Munayar Que me deu a dica do Aknight's Quest É um jogo muito legal Muito legal mesmo Deixa eu mostrar aqui para vocês Estou usando uma 901 da Nintendo E um SXOS 292 Eu adorei esse SXOS 292 Esse negócio que já tinha no Atmosféu Era muito tempo de reiniciar No desbloqueio Então você está jogando na rua Dá um defeito Você reinicia ele Continua no desbloqueio Era o que estava faltando Realmente para a XOS Então ficou muito bom Para mim não teve nenhuma vez Que reiniciou Se bem que ele crashou tão pouco Mas não teve nenhuma vez Que reiniciou E não estava no desbloqueio Então teve uma pessoa Que falou que uma vez reiniciou E não estava Mas para mim Pelo menos toda vez Deu certo Vamos conferir então A sugestão aqui Do meu amigo Munayar E já digo para vocês Que eu adorei Mas adorei mesmo Então vamos iniciar aqui o jogo Vou pôr desde o começo Que eu já tinha jogado um pouquinho Então vamos lá Ele vai ganhar uma espada O escudo daqui a pouco Acredito que ele vai ter outras armas Mas eu já sei que ele vai usar magias Com os elementos aqui da natureza Então já deu para ver Que esse jogo aqui vai ser fantástico A jogabilidade eu adorei Sabe? Eu achei um jogo muito fluido Muito gostoso E ele dá a impressão De ser aquele jogo Que você começa a jogar E não quer parar mais Então a primeira coisa Que eu tenho que fazer agora É achar as armas Para eu poder enfrentar Aqui o primeiro inimigo Eu acho que quem fez esse jogo Foi muito feliz Porque Sabe aquele jogo Que você pega Começa a jogar E não dá mais vontade de parar Porque além de divertido Bonito Ele é muito gostoso Ele é Digamos assim Tem uma certa Linearidade Que você sabe para onde ir Aquele joguinho casual Então eu recomendo muito Eu assisti o trailer dele Da Nintendo Antes de eu ter baixado E pelo trailer eu amei Daí quando eu peguei E fui jogar Não preciso nem dizer Que a sensação Foi melhor ainda Ali está o escudinho dele E a espada Vamos pegar Para a gente poder enfrentar Aqui o primeiro inimigo A imagem do jogo Ficou muito bonita Como vocês podem ver Mas o que interessa Para a gente É se o jogo é divertido E pelo pouco que eu joguei Eu já digo para vocês Que eu adorei Então aqui vai ter Um inimigo Vou fugir aqui Antes que ele me bata Muito legal E olha que É apenas O comecinho do jogo Nossa quase O pulo dele é bem comprido Achei que eu ia passar reta Então espadinha na mão Apertando o LLZ Daí fica difícil bloquear Já deu para ter uma ideia Que o jogo vai ser fantástico Eu não sei vocês Mas eu adoro Jogo desse estilo Principalmente esses joguinhos Que você olha E não dá nada Não sei quem jogou Acho que não sei Se era no Play 2 Ou era no Play 3 O Kia Nossa levei uma Verdade Levei mais uma É não adianta Querer ter pressa Eu adoro esses jogos Que você olha Parece infantil Mas tem uma dificuldade média E principalmente Que você começa a jogar E nunca mais quer parar As músicas dele Também são bem interessantes Então é isso aí Essa aqui é a principal indicação Do canal Para essa semana Um joguinho Que as vezes a gente olha E não dá nada E garanto para vocês Que vai ser muito divertido Então é isso aí Espero que tenham gostado do vídeo Um abração a todos E até o próximo E até o próximo